Olha aí quem já tá sem motor aqui na mecânica, ó, zaaah, esse é o homem, ó, já tá sem motor a bicha aí Aqui tá o motorzinho, ó galera, pra fazer A embreagem tem que tá mais ou menos Tirar o usamento de óleo Trocar mangueiras, né, olha a elétrica como é que tava, ó, qualquer jeito, ó E aí vocês podem observar o motor, galera Vai dar trabalho, mas vai ficar bom, meus amigos Desmontado agora aos poucos e começando aí também a identificar o que precisava ser consertado, trocado e o que estava, infelizmente, meus amigos, montado de forma errada Com parafuso errado, na posição errada e sim, nós encontramos isso no nosso motor E nós vamos mostrar pra vocês agora o que vai ser identificado aí pelo especialista aí O Walter já trabalha aí, que é esse mecânico que vocês vão ver, há mais de 40 anos em combis, né Mexe com toda a linha Volkswagen, trabalha com caixa de marcha, então Inclusive os mecânicos da cidade de Santa Rosa levam a caixa de marcha pra fazer aí nesse mecânico Que ele faz a caixa especialista e depois os outros mecânicos só apenas tiram e colocam de volta Isso aí, o calor que trabalha, essas coisas aí, tá louco? É Se não for coisa boa, esse motor não aguenta, né? Não Não aguenta Eu já digo pros caras, que nem tu tinha, você viajava e coisa e tal Ah, ainda, ainda mais eu, se der pra mim, por exemplo, pro Manel Vianar Eu já tô com medo disso aqui, isso aí, eu tô revisando ela pra mim Eu não vou com a minha caminheta Não vou porque eu tenho medo Pra lá te ver, ó, eu conheço as coisas, eu sei que pode dar um problema Sim Isso é tranquila Daí o cara já, tu fica com receio Quem sabe por saber o que pode estragar que tu tem mais medo que a gente Justo, porque o cara que não sabe não tão nem aí, ó A gente sabe que pode estragar, mas a gente não tem tanta preocupação que nem tu Ó, aqui também, ó Ó, quando tá batendo assim, ó Não tem carvão, ó Tem que ter carvão O motor que eu fiz pra ele, ele ganhou 200 no meu serviço Fora que ele colocou do cara lá E aí, pessoal Tamo aqui no mecânico Contorzinho ainda sendo Feita a manutenção Que precisa Sprayzinha Fiz a aquisição aqui, ó Do novo item, ó Santo Antônio pra Kombi aí, da Kombi a diesel Pra nós amarrar a carga E agora eu vou Deu uma lixada, limpei Metei um spray Preto fosco No branco Vai ficar bacana Essa parte aí é pra quem sabe Não tem segredo aqui Tem que pensar que não tá grande Na hora que eu sempre já deixo ela um pouco mais solta Porque a tendência dela é enforcada E vai uma enforcada queima Então não pode deixar ela enforcada Tem que deixar ela solta Mas não enforcada No outro dia Chegamos aí na mecânica O mecânico já estava preparado aí Pra colocar já o motor da cabrita no local Colocou Estava colocando óleo aí Usamos o óleo da Móbil E também um aditivo aí Um condicionador de metais Que ele indicou colocar Meio litro e dois litros de óleo móvel Eu fiz algumas pinturas Em alguns pontos de ferrugem E também pude mostrar no vídeo Que vai vir um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a instalação aí também Do nosso Santo Antônio Aqui vamos colocar o aliviador de embreagem Lá do tomelinho Vamos aproveitar que o motor tá fora Colocar Fica show de bola Vai aqui ó Na lateral aqui né Eleva a posição ali Aqui o nosso coração Indo pro lugar Vai ficar bonito aí ó 10% Como vocês podem observar galera A instalação aí do aliviador de embreagem Do nosso amigo Tomelin É muito prático E galera Já tínhamos na Kombi Elma E agora aí na nossa Kombi É cabrita É surreal É muito bom Vale a pena Já fica aqui com o contato do Tomelin Chama ele Adquira o seu O valor é um preço super acessível Se você quiser Você mesmo Pode instalar Se você tiver coragem Ou se não Você vai pedir pro seu mecânico Vai mostrar o vídeo aí Não tem mistério Tá É uma dica boa Algo que fica muito legal aí No seu VW No seu aircooler Então vale a pena Então já salva o contato E instala você também Nesse momento Vocês vão observar aí Que o mecânico Não passa trabalho nenhum Pra ele mesmo Tá Fazendo a instalação do motor Sozinho Sem ajuda de ninguém E lembrando que ele já trabalha Há 40 anos Sozinho Então Já tem todas as manhas E já tá Super acostumado A trabalhar sozinho Pra colocar O motor no lugar Mexer com as caixas Enfim Tudo o que precisa Tem gente que não Trabalha sozinho Né cara Um cara lá em São Paulo Que trocou a embriagem Daquela comida amarela Ele também disse assim Só me incomodei com o estudante Eu prefiro trabalhar sozinho E a menos Não é que tu ganha menos Faz menos Mas ganha mais Sim Só mais E outra O trabalhista Que se livra Eu já dei lá Sim Ele estava Se eu estou estornando aqui Do meu fato E aí É bom Depois de mijar Diz que eu vou Quando tiver o dia Eu vou comprar Eu vou comprar Porque se tu deixar da reserva Não faz Mas não estraga Não estraga né Eu não sei o que passa nos caras Com os caras capar o negócio Que te serve Eu estou sentindo a minha caminhada Eu tenho que mexer As mãos traseiras né cara Que é o freio Mas faz falta viu Ainda mais o cara Para estacionar Para fazer Para cargar uma coisa E tal Daí está carregado Você tem que não segura Só na Na caixa No motor Na caixa Essas latas de baixo A hora que eu conseguir Lá tu achar Eu vou pegar também É não tu Já Isso aqui é só proteção Para a pedra Mas quando tu conseguir Quando tu ver Tu já Tu pega já Isso aí é a hora Que precisa Porque bate no ar Eu vou pegar E empurrou o cabo aqui O cano na verdade Essa aí estava capada, capada Beleza 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 Já deixou ter o like Desculpe que não teve vídeo na terça-feira Porque realmente a gente não conseguiu Então deixa o seu like Crê se não for inscrito E a gente vai continuar mostrando tudo pra vocês aqui Sempre que possível Mas já vai ter novidades aqui Vou mostrar tudo nos próximos vídeos Um abraço Deus Abeixoe e até o próximo vídeo Obrigado.